Pacheco Filho, eu me encontro aqui nas dependências da DPCC de Coroatá, mais precisamente, aqui próximo à carceragem. Vou conversar com esse rapaz, identificado por Nazareno do Nascimento Vieira. Ele é acusado de assaltos, pelo menos foi o que a polícia, o Serviço de Inteligência da PM, 24 BPM, passou para a reportagem. O Nazareno, o que é que eu tenho a falar sobre essa acusação? Para nada, não, eu não fiz nada, estava só em casa, o moleque que está preso apenas pediu uma dormida no meu setor, não vou negar, que é um parceiro de infância. Você é daqui de Coroatá, conheceu ele aonde? Eu vim para cá agora, eu vim para morar aqui, eu era de Bacabal, conheci em Bacabal. Conheceu ele lá em Bacabal? Isso. Não tem envolvimento nessa parada ou está querendo tirar o teu da reta e deixar o cara lá? Não tem nada a ver, não, se eu pergunto para o cara, o cara está bem, e se eu tivesse a ver, se eu era muito homem para mim assumindo meus bagulhos. Tu faz o que? No crime? No crime? Não faz nada, parceiro. Não faz nada? Tu foi preso então, que porquê será? Como o dia que tu foi preso? Porque ele estava dormindo lá na minha casa, senhor. Nesse assalto tinha duas pessoas, um sem capacete e o outro com capacete. Todos os dois a câmera mostra quem é. Tu não estava nessa parada? Se a câmera me mostrar... Tu vai pagar. É, não me mostrou. Tu estava onde? Todo mundo sabe quem é. Tu estava onde na hora do assalto? Eu? Em casa, senhor. Dormindo? Hã? Que hora foi esse assalto, senhor? Hoje eu estou te perguntando. Um dia. E quem é que dorme de meio dia, senhor? Não dorme de meio dia, não. Eu só dormo de sono, velho. Um minutinho. Só dormo de... Caramba. Só dormo de noite. Só dormo de noite. É o jeito. Tá ligado. Mas vários assaltos aconteceram nesse período e por coincidência, depois que vocês foram presos, deu uma acalmada. De... Agora de cinco horas pra cá. De acordo com a polícia. É, agora o bagulho é doido mesmo. Até porque vocês estavam sendo monitorados. Aí não tinha como vocês agirem, mas não? Monitorado como é que vai agir? A polícia estava no encalço. Isso. A polícia estava no encalço e vocês? Agindo que já acho, senhor. Como é que vocês agiam desse jeito? Que vocês agiam... A polícia... A polícia foi que passou a informação. Ninguém está afirmando. A gente está falando o que a polícia falou. Eu só sou em casa, porque eu vou lá de casa, lá pra casa dos meus parceiros. Vou lá, quando é o quê? Faço uma tatuagem, porque eu sou tatuador. E isso, senhor. Quer dizer que você... Quer dizer que você não participou? Rapaz, eu não participei de nada, não, senhor. Você é tatuador? Ah, eu... É. Quanto custa uma tatuagem pra fazer? Rapaz, eu faço de 50 pra frente. 50 até os 300 pontos a valendo. Dependendo da tatuagem, o preço aumenta o preço? É. Tá bom. Se você não tiver culpa, será liberado. Se tiver, vai pagar pelo crime, não é isso? É. Procede, Lucas. Essas informações de você teria participado de vários assaltos aqui em Corotá? Rapaz, de vários não. Já estamos botando coisa demais aí. Qual foi o assalto que tu tem envolvimento e participação? Eu fiz só um mesmo aí, Igor. Foi no Comercial Santos, é isso? Não sei o nome do comércio lá, né? Você é natural da onde? Sou de Bacabal. Bacabal, lá tu também já caiu? Tem passagens lá em Bacabal? Tem umas lá. Qual o tipo de crime? Tem umas ideias aí. Assalto também? Peraí. O objetivo de tu ter vindo pra Corotá, o que tu aprontou lá em Bacabal, o que tu veio pra cá em companhia do Bebeto? Rapaz, eu não vim e fui com ninguém não, eu também não aprontei nada não. Vim e foi só. Tu conheceu o Bebeto aonde? Não conheci ele aí já, conheci ele há um tempo já. Você que é do Ceará ou é o Bebeto? Não, eu nasci lá, no Fortaleza. Só que eu vim de lá já pequeno já. Faz tempo que tu ingressou no submundo do crime? Não, não tenho nada a falar mais não. Sabe o que quem cala consente? Não tô nem aí. Se tu sai dessa aqui, o que tu pretende fazer depois que tu sai dessa? Assalto ou rumo aí, né? Tu tá arrependido de estar nesse mundo da criminalidade? A gente já tá nele fazer o que, né? O tipo de passagem que tu tem, teu homicida, seu assalto, tu faz de tudo no crime. Não faço nada disso não. Tu pertence a algum tipo de facção? Não, não. De nada, não. E agora, como é que fica a tua situação? Agora aí só deu, né? Tá aí, portanto, Pacheco, conversamos aí com o Lucas, ele não é muito de falar, mas ele deu entrada aqui, já foi matriculado no livro de confusões da DPCC de Coruatá. Ele será ouvido pelo delegado, dependendo do depoimento do mesmo, ele será encaminhado para a unidade prisional de Coruatá, onde ficará e permanecerá à disposição da justiça.